12 Indies Brasil trazendo para vocês The Soul System It's Gonna Be a Lovely Day com a melhor versão Charme e as versões House no segundo disco para quem gosta de tocar versões diferentes, valeu? Curte aí! www.12indiesbrasil.com Todas as novidades, lançamentos e clássicos passam pela 12 Indies Brasil Disco novíssimo, hein? Capa dupla, linda! Disco 2 é com as versões House Lá, linda! Lá, linda! Lá, linda! Lá, linda! Lá, linda! Lá, linda! Lá! 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 Lá!